Pra você que está aí no TikTok, você já sabe, né? Curte bastante a live aí, dá uma forcinha aí pra live ser abençoada. E pra você que está aqui no Quai, também eu te peço que você ajude aí, mete o dedo na telinha aí, tec-tec na telinha, vamos que vamos, gente! Pessoal lindo aí do TikTok, do Quai, vamos aí curtir, liberar os presentes aí, os bastões, vamos ajudar aí a obra de Deus a ser pregada. No TikTok também, a palavra de Deus diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e ser batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Então, meus irmãos, você é responsável também, você, minha irmã, também é responsável em pregar o evangelho a toda criatura. E como que você faz isso? Ah, eu não sei pregar, não sei como falar, você pode curtir aí a live, você pode aí ajudar essa live a atingir mais pessoas, e não lhe custa nada. E você vai estar fazendo a obra de Deus. Então, curte bastante a live aí no TikTok, curte aqui e mete o dedo na telinha sem dó aqui no Quai. E você aí do Facebook, minhas amadas irmãs, meus amados irmãos, minhas crianças lindas e maravilhosas, o meu carinho todo especial pra vocês. Bom dia, Bianca, ô Bianca, como é que você está, querida? Bianca, eu liguei pro seu vovô hoje de ontem, falei com ele, que coisa linda, vovô de o lindo. Falei com ele, Bianquinha. Bom dia pra minha irmã Tereza. Louvado seja o nome do Senhor. Quem mais que já está chegando aí pra orar comigo, pra mim é uma honra, é um prazer muito grande ter aqui na minha companhia as pessoas que oram comigo e que Deus abençoa. É muito bom nós começarmos o dia na presença do Senhor, isso não tem preço. E ontem eu estive visitando o meu capitão, o nosso irmão Prácido, né? Ele está internado lá na Unimed, então ele é uma pessoa abençoada. E eu estive lá ungindo ele, orando por ele, e ele com as dificuldades de voz, porque sofreu um AVC, ainda orou o Pai Nosso, sozinho, sem ninguém ajudar. Que coisa linda, né? Dá pra você entender mais ou menos, ele falando lá, com as suas vozes engasgadas, mas ele está na sã consciência. E eu fui lá visitar ele, orei por ele, foi muito bom. Que Deus abençoe a todos. O meu carinho aí pra você que está aí no... No Quai aí, a Gislane está ali no Quai, eu vi ali mais pessoas, mas não dá tempo. Madame Ferraz. Bom dia, tudo bem com você? Ô, Madame Ferraz. Sandra Teles. Bom dia, não dá pra ler não, que é muito rápido. E aqui no TikTok, mais rápido ainda. Mas aí, gente, vocês ajudem aí a pregar a palavra de Deus. Cadê a Heloísa? Já está por ali? Já estão dizendo bom dia pra Heloísa ali? A Ivanilde, a mamãe, já está. Bom dia, Ivanilde. Cadê a Heloísa? Ô, Gislane. Cadê a Carol, hein? Que eu não tenho visto ela aqui na live. Cadê? O que está acontecendo aí? Será que ela está entrando na live só o dia que está aqui pra pausar com o vovô? Poxa, que história é essa? Todos nós precisamos de Deus, todos nós precisamos de orar. Então, o próprio Jesus orava e ele mesmo deixou aqui escrito pra que nós tivéssemos uma base na necessidade. Orai sem cessar. É, Jesus orava. E era todo dia, era de madrugada, era de dia, de manhã, a qualquer horário, Jesus estava orando. Deixa eu ler aqui, no caderno, o nome das pessoas que nós vamos pedir a graça de Deus por elas, né? Vamos orar pra Lia Moreira, pra Riele, pro Leandro, pro José Carlos Cesário, pra Eloá. Vamos orar pra Raquel, pra Neuzinha. Vamos orar pro Sidney. Vamos orar pra Lourdes Cardoso, pro Júlio, pra Michele, pro Alex, pra Sueli, pra Nádia. Vamos orar pro Pastor Gil lindo. Ô, abençoado, Pastor Gil lindo. Amanhã eu vou ligar pra ele de novo. Vamos orar pra Maria Raimunda, pro Pastor Jaime, pra Mara, pra Zefinha, pro Antônio, pra Yasmin, pra Ducarmo, pra Maria Aparecida, pra Daiane, pro Janilson. Vamos orar também pra Dejanira, pro Cícero, pra Daiane, pro Márcio, pra Dejane, pro Bruno, pra Agatha. Vamos orar pro Enzo, pro John Leno, pro Heitor. Vamos orar pro Lucas, pra Aninha, pro Beto, pra Girlane, pra Caroline, pro Gilberto, pra Semana, pro Samuel, pra Letícia, pro Diego, pra Eliane. Vamos orar pra Graziele, pra Isabela, pra Renata, pra Rafaela, pra Lia. Vamos orar pra Cláudia e pro Prácido. Ô, meu capitão, bom dia. Vamos orar pro Bruno, pra Milena, pra Camila, pro Sandoval. E vamos orar pra todos vocês que estão aí conectados com Deus através dessa live. Amém? Que que é a bichinha? Por favor, ore por ela. A minha mãe, Débora Regina. Por favor, ore por ela. Nós vamos orar pra Débora, minha querida. Com certeza. Gente, ajude-me a orar para a Débora Regina. É a mãe da nossa irmã Bianquinha. E pro papai, né? Vamos orar pro Tiago também. Deixa eu ler aqui, na palavra de Deus na Bíblia, no livro de Salmo, número 64. Ouve, ó Deus, a minha voz, na minha oração. Guarda a minha vida do temor do inimigo. Esconde-me no secreto conselho dos maus e do tumulto dos que praticam a iniquidade. É uma proteção, né? Que o salmista Davi está pedindo pra Deus. E nós também devemos pedir. Porque a proteção de Deus nunca é demais pras nossas vidas. Cadê o pessoal do TikTok que vai curtir a live aí? Já chegaram? A Maria Souza. A Regina. Vamos aí, gente. Vamos dar uma forcinha aí. Glória a Deus. Que Deus possa abençoar essas pessoas. A Nilda. A Edith. Que Deus vai abençoar nessa galera, esse povo lindo aí. Vamos lá, então. Você colocou aí perto do celular, um copo com água, uma peça de roupa, fotografia, os documentos, as chaves. Nós vamos orar por você e pra Deus consagrar esses objetos, pra Deus abençoar a tua vida. E assim que você usar esse objeto ou alguém usar, vai receber a benção de Deus. Você pode colocar a peça de roupa de alguém que não esteja aí, mas que está precisando da graça de Deus, da misericórdia. Nós vamos orar por essa pessoa. Você pode também estar colocando a fotografia de alguém que não esteja aí, mas que você quer representar essa pessoa. Estaremos orando também. E você pode colocar também os documentos de alguém que não esteja aí, ou o seu documento. De alguém que precisa da porta aberta de emprego, de alguém que precisa da graça de Deus, da misericórdia. E nós vamos orar, porque quando nós oramos, com certeza Deus ouve e responde, porque Ele é maravilhosamente bom. E a misericórdia de Deus, ela dura para sempre. Que Deus abençoe aí a vida de vocês. Muito obrigado pra quem está aí do outro lado da tela pra orar comigo, pra ser abençoado. Com certeza Deus tem algo forte e extraordinário pra fazer nas nossas vidas. Vamos orar? Porque a oração é o veículo que move as mãos de Deus. Bom dia, Sidney! A oração é o veículo que faz o Senhor liberar dos céus as bênçãos sobre as nossas vidas. Então, é orando que nós temos a vitória. É pedindo que o Senhor nos abençoe. Então, vamos lá. Ore pelo Beto também, meu gênero, que pediu oração. Vamos orar por ele. E com certeza Deus vai abençoar a vida desses amados irmãos que estão aqui pra orar com a gente. Bom dia, Maria Souza, bom dia, Suzana, bom dia pro Jacir, que vocês possam curtir a live aí e ajudar aí a pregar a palavra de Deus. Amém? Vamos lá, gente. Ocelia Rose, bom dia. Bom dia pro Luiz Otávio, bom dia pro Beto, pra Gislaine, bom dia aí pra Carolina. Cadê a Carolina? Não está aqui ainda na live. Glória a Deus. Vamos falar com Deus, amados? O importante é nós falarmos com Deus e Ele ouvir e responder. E com certeza hoje Ele está pronto pra nos abençoar. Ele está pronto pra que o nome dEle seja glorificado em nosso meio. Amém? Soberano, poderoso e eterno Deus. Pai de justiça, de amor e bondade. Estamos aqui, Senhor, mais uma vez, buscando a Tua face, buscando a Tua presença. E com certeza esse dia vai ser de bênção pra nós. Esse dia vai ser de vitória. Esse dia vai ser de muita paz. Porque o Senhor nos garante dessa forma. E nós estamos aqui, Senhor. Agradecido pelo ar que respiramos por mais um dia de vida, pelo teto que nos abriga. Senhor, agradecido, meu Deus, pela nossa família, pelos celeiros abastecidos, pelo pão sobre a mesa. Nós te agradecemos, meu Deus, por essa oportunidade tão rica e maravilhosa de começar o dia na Tua presença. O Senhor é aquele que nos dá vitória. O Senhor é aquele que nos abençoa. O Senhor é aquele que nos traz a paz. O Senhor é bom. O Senhor é maravilhoso. Que o Senhor possa abençoar as nossas vidas. Abençoando o Senhor. A todos os passos que nós dermos. Que o Espírito Santo esteja nos guiando. Que Ele esteja dentro do nosso coração. Nos dando a graça e a vitória. Que o Senhor esteja, meu Deus, nesse dia, abençoando as nossas vidas. Estendendo as Suas potentes e abençoadoras mãos. Eu te louvo, meu Deus, por estar aqui nessa madrugada. Eu te louvo por mais um dia de vida. Eu te louvo, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito. E há de fazer em nossas vidas. Eu creio, Senhor, que o Senhor está operando sinais de maravilha em nosso favor. Eu creio que estamos sendo abençoados. Eu creio que o Teu nome está sendo exaltado e glorificado nessa madrugada. Eu creio, Senhor, que o Senhor está abençoando as nossas vidas, a nossa família. Eu creio, meu Deus, que nós estamos de pé, porque o Senhor tem nos sustentado com as Tuas mãos fortes e poderosas. O inimigo tenta nos derrotar, tenta nos derrubar. Eles atiram e lançam frechas e darda em nossas direções. Mas o Senhor tem nos protegido. E nós estamos aqui firmes e fortes, porque o Teu escudo está diante de nós. Que todo o mal, Senhor, caia por terra agora. Que toda ação diabólica, toda ação do inferno, a corrente do diabo, seja quebrada agora pelo poder do sangue de Jesus. Que o Senhor derrubar essas barreiras que eles armam, esses laços, quebra esses laços. Que o Senhor nos dê a paz e a vitória. Que o Senhor destrua toda a força contrária que tenta nos impedir de sermos abençoados. Que caia por terra em nome de Jesus. Meu Deus, abençoa o pastor Jaime, a Mara. Abençoa o pastor Gil Lindo, a Maria Raimunda. Abençoa o Prácido, abençoa, meu Deus, a Cláudia. Abençoa o Roberto, meu Deus. Cubra ele com o Teu sangue. Acalenta o coração dele, acalma o coração dele. Que ele tenha uma noite abençoada, um sono suave e tranquilo. Que ele deixe esse estresse de lado pra trás. Que ele continue firme no propósito, Senhor, da vida dele. Que ele seja abençoado. Que todo o mal caia por terra. Toda ansiedade, medo, pavor. Que seja destruído agora pelo poder do sangue de Jesus. Meu Deus, nós Te pedimos, meu Pai, que o Senhor estenda as Tuas mãos poderosas. Tuas mãos que libera bênçãos. Tuas mãos que é lavada no sangue, Senhor. Tuas mãos que foram cravadas naquela cruz. E que hoje está estendida em nossa direção pra nos abençoar. Ó, meu Deus, eu Te peço nesta hora, Senhor, que o Senhor estenda as Tuas mãos santas. Tuas mãos de poder. Que o Senhor estenda as Tuas mãos poderosas. Pra nos abençoar. Pra nos dar um dia de paz e vitória. Pra nos dar um dia de muitas bênçãos. Eu creio, meu Deus. Tu és um Deus verdadeiro. Tu és um Deus soberano e poderoso. Tu és um Deus, meu Pai, que nos ama. Tu deste o Teu Filho, amado Jesus Cristo, pra morrer na cruz do Calvário em nossos lugares. Pra nos dar direito de vida eterna. Pra nos ter o direito de sermos chamados de Filho. O Senhor é bom. E a Tua infinita bondade e misericórdia dura para sempre. Como é maravilhoso estar aqui na Tua presença. Te louvando. O Senhor é poderoso. O Senhor é aquele que vive e reina para sempre. Todo poder está nas Tuas mãos. Libera aí o poder de cura, o poder de libertação, o poder de bênção, de vitória. Que o Senhor abençoe esse dia, meu Deus. Que possamos ser visitados pelo Espírito Santo. Que haja paz nas nossas vidas. Que haja paz em Jerusalém. Que haja paz em Israel. Que o Senhor, meu Deus, entra com a Tua providência. E venha abençoar, Senhor, a todos nós. Eu creio na Tua promessa, na Tua graça divina. Eu creio que o Senhor está operando sinais e maravilhas em nosso favor. Eu creio que hoje é um dia que nós estamos conquistando a nossa vitória. Porque o Senhor está operando sinais e maravilhas em nosso meio. O Senhor é poderoso. O Senhor nos ama. E eu creio na Tua bendita palavra e justiça. Que o Senhor estenda as Tuas mãos para abençoar, Senhor. Essas pessoas que estão no Face orando comigo. Essas pessoas que estão no Quai, no TikTok. Que o Senhor vai abençoando a todos. Em nome de Jesus, Pai eterno. Muito obrigado, Senhor. Por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Continue manifestando o Teu poder. Nós somos, Senhor, grato. Nós somos, Senhor, agradecidos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Por tudo. Pelo teto que nos abriga. Pelo dia de paz. Pelo pão sobre a mesa. Pela nossa família, Senhor. Eu Te dou graça por tudo. Obrigado, meu Deus. Continue nos abençoando. Continue nos protegendo. Nos livra, Senhor, do mal e da tentação. Não permita que o inimigo se irande a nossas vidas. Porque ele já foi derrotado. O decreto da sua derrota está assinado. Então, meu Deus, que ele esteja bem longe de nós. Que ele não tenha poder sobre nossas vidas. Que ele seja um derrotado e vencido. Em nome de Jesus. Pai, que o Senhor abençoe todos os amados irmãos e irmãs. Os meus amigos católicos. Todos os meus amigos. Aonde quer que seja. Os meus amigos de trabalho que trabalhamos juntos. Os meus amigos que a gente tem. Que o Senhor abençoe a todos nesse momento. Abençoa, meu Deus. Aqueles que moram distante. Aqueles que moram perto. Que o Senhor vai visitando. Visita todos os meus familiares. A minha irmãs, meus sobrinhos. Abençoa a minha esposa, minhas filhas. Meus gêmeos, minha nora, meus netos. Abençoa, Senhor, os meus primos. Aonde eles estiverem. Que o Senhor manifeste o teu poder, Senhor. Em nome de Jesus. Que o Senhor visita, meu Deus. A pessoa que está aqui. A Débora Regina, Senhor. Que o Senhor visita ela. Proteja ela. Guarda ela de todo o mal, Senhor. Ela vai fazer uma cirurgia. Mas que o Senhor esteja abençoando e guiando as mãos desses médicos. Que seja uma cirurgia bem sucedida. Que ela seja abençoada. Que ela seja visitada. Em nome de Jesus. Pai, cubra a tua filha com teu sangue. Abençoa o seu esposo. Abençoa, meu Deus, as suas filhas. Cubra, meu Deus, essas crianças lindas. A Isis, a Yasmin, a Bianca e a Beatriz. Visita a todas, meu Deus. Abençoa a Helena. Abençoa a filha ou filho da França. Que o Senhor abençoa a Duda. Abençoa, meu Deus, a Vitória Castilha, a Ana Laura, o Pedrinho. Abençoe a todos, meu Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor manifeste o teu poder, a tua graça e a tua justiça. Agora, Senhor, para todos sempre. E assim seja. Amém, Jesus. Amém. Muitíssimo obrigado, meu Deus, por mais essa oportunidade. Por mais um dia de vitória. Por esse momento oportuno. Essa reunião que o Senhor marcou conosco. Que o Senhor nos abençoe nesse dia. Muito obrigado, meu Deus. Que o Senhor cubra-nos com teu sangue. Em nome de Jesus. E se nós acreditarmos no poder de Deus, no poder da oração, somos mais que vitoriosos em Cristo. Porque Ele é maravilhoso. Amém. Você colocou teu copo aí. Se você colocou teu copo com água, toma tua água com fé agora. Em nome de Jesus. Graças a Deus que nos dá vitória, por Cristo Jesus. Aqui no Quai, tem no TikTok, tem as pessoas ali pedindo pra iniciar a live junto. Eu não sei mexer com isso ainda não. Mas eu vou me aprender. E lá no futuro, não muito distante, A gente vai ver aqui como que funciona tudo isso aí. O meu carinho pra você que está aí no Quai, que curtiram aí, hoje não foi muito não. Hoje tem 298 curtidas. Pouco, né? Pra quem já bateu 5K e 980. Pouco pra quem sempre bate 1K, 2K, 4K. Mas é porque Deus sabe todas as coisas. Deus abençoe vocês que estão aí do outro lado curtindo. E aqui no Quai, né? Tem 1257, também pouca. Mas Deus sabe todas as coisas. Aí tem uma pessoa que está ali dizendo, vamos bater o 5K. Pena que já estamos encerrando a live. Mas dá tempo de vocês curtirem aí. Só vocês curtirem bastante ainda que tenha aqui uns 3 minutinhos pra encerrar a live. Já pelo menos passa de 1K, né? Glória a Deus. Não chegou não, tá 298. Que pena. Acelera aí, gente. Vamos acelerar a curtida aí. Glória a Deus. Vocês aqui do Face, que é da família, né? Que a gente conhece, que ora junto com a gente toda madrugada. O meu carinho. Minha eterna gratidão pra todos vocês aí. Vocês sabem o que eu sempre digo. Eu só consigo fazer a live por conta de vocês que estão aí do outro lado. Porque se não fossem vocês, eu não teria condições de estar aqui nesse horário falando com Deus. Com certeza eu poderia até estar falando com Deus. Mas só eu e minha esposa, à beira da nossa cama, como a gente faz toda madrugada. Mas o Senhor é bom. E a sua infinita bondade e misericórdia... Até tem uma pessoa ali que diz que já passou de 1.200. É que não foi atualizado pra mim ainda. Eu não entendo isso aqui, querido. Quem tá falando isso ali? É o Osmar Martins. Opa, já passou de 1.200. Olha que bom. Aqui tá parado no 2.98. Mas eu não entendo isso aqui ainda não. Atualiza aí, bicho. Louvado seja Deus. Muito obrigado, pessoal, por vocês estarem aí juntos. Colaborando com a gente. Meu obrigado pra vocês que estão liberando os presentes aí, os bastões. E os luminosos, não sei mais o quê. Que Deus abençoe a todos vocês. E muito obrigado pra você aqui no Facebook. Que Deus te abençoe. Você poderá estar mandando seus joinhos, coraçãozinho aí, que ajuda muito na live, tá bom? Que todos nós tenhamos um dia abençoado. Eu profetizo agora sobre a sua vida. As maravilhosas e copiosas bênçãos dos céus pra você e pra tua família. Receba e tome posse aí agora, em nome de Jesus. Que você tenha um dia abençoado, um final de noite, abençoada e protegida por todos os nossos poderosos anjos da guarda. Que o Espírito Santo esteja do teu lado, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, amém? Eu espero vocês pra orar comigo a meia-noite. Espero que todos vocês estejam ativos e aqui na live pra orar comigo. Que Deus te dê uma noite abençoada e beijo no seu lindo coração. Até a meia-noite. Se Deus nos der vida e saúde. De menos, Deus abençoe, minha linda, você e tua família. Amém.